Olá bonequeiras, eu sou a Marcia, eu sou artesã das bonecas da Estela E hoje meninas, eu vou ensinar para vocês como colocar o cabelinho do bebê super fofo O cabelinho sintético, tá? Esse canicalon sintético que eu tenho para vender aqui no meu ateliê para vocês Então eu vendo em pacotinho, tá? De 50 gramas Eu utilizo para a colocação do cabelinho, eu sempre utilizo 100 gramas desse canicalon Na verdade meninas, não é necessário a 100 gramas, sempre vai sobrar um pouquinho Como eu explico aí no vídeo para vocês Só que a gente vai guardando, né? Esses pouquinhos que vão sobrando E depois a gente monta mais um bebê Por isso eu sempre coloco um pouquinho a mais no meu kit Porque é melhor que sobre, não é mesmo? Do que faltar na hora que a gente estiver fazendo o nosso bebê E também porque tem pessoas que gostam de um cabelinho mais cheio, né? Mais, com mais caixinhos, tá? Então eu faço no meu estilo e cada artesã então vai ter o seu estilo de confeccionar Então eu sempre coloco um pouquinho a mais do cabelinho Eu vou mostrar para vocês, meninas, como que esse kit do cabelinho Esses pacotinhos, né? Que eu faço aqui Já mando tudo amarradinho Só para fazer a colocação do jeitinho que vocês vão assistir agora No vídeo aí comigo, tá? Eu vou mostrar para vocês Então, olha só, meninas Ele vai assim para vocês, esse cabelinho Aqui dentro são todos os tuchinhos, né? De cabelo já amarradinhos Somente para serem costurados, então Na cabecinha do nosso bebezinho Fica quietinho aí, bebê Então, olha, deixa eu encostar ele aqui nos paninhos Então é isso, meninas Olha só, vai assim Aqui tem 50 gramas cada pacotinho Total de 100 gramas Que vai no kit para vocês Tá bom? Então vamos lá, vamos fazer essa aula Gente, se inscreve aí no meu canal Não deixa de clicar no botãozinho aí Para se inscrever no canal Porque agora, gente, vai ter muito vídeo Eu vou agora fazer aulas para vocês Vou voltar com o mesmo empenho de antes, tá? Dei aquela paradinha, como expliquei no vídeo anterior Devido à perda que eu tive muito grande Que foi a perda da minha mãe Mas, gente, agora é vida que segue Eu estou viva e tenho que continuar A trabalhar e fazer os vídeos para vocês Tá bom? Então vamos lá Vamos aprender a confecção do cabelinho Gente, também não esquece de ir lá na minha página Bonecas da Estela, tá? Curtir lá a minha página E me seguir no Instagram Arroba Bonecas da Estela Tá bom? Vamos lá! Bom, meninas Então eu separei aqui para a gente Esse bebê, então, super fofo Para a gente, então, colocar o cabelinho Para a gente aprender a colocação do cabelinho Tá? Do cabelinho sintético Porque nos outros vídeos Eu ensino vocês fazerem o cabelinho Com a lã de carneiro, né? Então, aqui nós vamos aprender com o cabelinho sintético Então, no kit, meninas Ele vai vir assim, olha Eu vou mostrar para vocês Ele vai vir assim, olha Em saquinhos Então, ele vai em dois saquinhos São 100 gramas de cabelinho Que é o suficiente Para a gente preencher, então, a cabecinha do bebê super fofo Bom, então, eu vou abrir um pacotinho primeiro Para a gente começar, então, a nossa colocação Então, vocês já podem puxar, olha Tudo já de dentro do saquinho E já deixar, então, aqui ao lado de vocês Tá? Para fazer, então, essa colocação Bom, meninas Nós vamos utilizar a linha Eu vou utilizar essa linha da cor do bebezinho mesmo, tá? Se for um cabelinho preto Por exemplo, como esse daqui O ideal é utilizar, então, uma linha preta Se for o laranja, né? O ruivo, o bonequinho ruivo Então, utilizar a laranja Se for o castanho, também, né? Marronzinha Como eu vou fazer o loiro Que é este tom aqui Então, eu não vou necessitar Da linha daquela cor exatamente Essa daqui Não vai aparecer Bom, eu vou começar a colocação do cabelinho Aqui, olha Pela parte de trás, então Do nosso bonequinho Tá? Então, eu vou posicionar o nosso bonequinho Assim Virado para cá E vou começar, então, a colocação Ok? Então, eu vou pegar o cabelinho, gente Ele vai vir assim no kit Já, olha Todo amarradinho Com esta amarração Aqui no meio Que eu já mando prontinha Para vocês Tá? Então, vai ficar bem tranquilo Então, vocês vão pegar aqui Na onde é feita a amarração Vocês vão começar a fazer Em uma linha reta Aproximadamente da metade da orelha Para cá Em linha reta, tá? Então, eu vou começar a minha colocação Aqui, olha Mais ou menos Aqui atrás da orelha Pego no meinho Tá? Posiciono, então O meinho Aqui E vou, então, dar um pontinho E mais um Jogo para lá Seguro E agora, meninas Eu vou pegar outro Cabelinho Então, eu vou pegar aqui no meinho Posiciono, então Ao lado Jogo a linha para cá Posiciono, então Aqui ao lado E também Já vou Costurar Prendendo o meinho Estão vendo? E jogo para lá Eu posso Eu posso, olha só Já entrar aqui E sair um pouquinho Adiante Para eu poder, então Já fazer A colocação Do próximo cabelinho Então, eu vou pegar ali O meinho Vou, então Deixar minha linha Para lá Posiciono E vou Prender aqui Olha só E vou dando pontinhos Pego no meio Entre os cabelinhos Prendo bem O importante é que fique bem preso Dou uma arrematada Jogo para lá Aí eu venho Saio Posso sair aqui já Um pouquinho aqui Adiante Olha só Então, aqui Mais adiante Vou pegar O meinho Posiciono E vou Pego no meio Vou prendendo, então Esses cabelinhos Vou sair adiante Outro cabelinho Posiciono Outro cabelinho Gente, então Olha só Eu vou seguir aqui Nessa mesma linha Até eu chegar Do outro lado Então Da minha Orelhinha Olha só Eu não comecei Aqui Mais ou menos Aqui no meio Da orelhinha Então eu vou terminar Aonde? Mais ou menos No meio Da outra Orelhinha Então o que Que eu posso Fazer Eu posso Colocar Olha Um marco Com um alfinete Ali Para eu Saber que Eu tenho que ir Até ali Sempre nessa Nessa mesma Direção Correto Eu vou Colocar Agora Mais linha Na minha Aculha E vou Então Seguir Até Ali Ok? 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 Bom Então a primeira Parte do Cabelinho Seria a parte De baixo Desse cabelinho Ela já foi Então Colocada Então agora Gente Nós vamos Fazer Uma segunda Camada Um pouco Mais leve Tá? Então eu vou Ensinar vocês Primeiramente Meninas Eu vou Pegar aqui Um Massinho Desse Né? Aqui no Meinho Para ficar Bem certinho E eu vou Colocar Gente Aqui Olha Aonde Eu fiz O ponto Do olho Tá? Algumas Bonecas Não tem Esse Ponto Do olho Porque são Somente Pintadas Né? No rostinho Então elas Não tem Esse ponto Mas se tiver O ideal É então Colocar Um cabelinho Aí Para disfarçar Não ficar Aparecendo Essa Essa então Imperfeição Tá? Então a gente Costura Aí Dar meu Arremate Mais aqui Para cima E agora Eu vou Colocar Mais um Pego No meio Nesta outra Imperfeição Do olho Pronto Então colocamos Eu não cortei A linha Porque eu vou Sair Olha Aproximadamente Aqui Olha Em cima Aqui Da orelhinha Olha só Já 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 vou Vir direto Para cá Porque daqui Eu já vou Começar Então a Colocação Em linha Reta De mais Uma Partezinha Aqui Para depois Então Eu finalizar Gente Esta parte Aqui Ela é mais Espaçada Não é tão Cheia Quanto a parte Aqui De baixo Então vamos Vamos lá Vamos pegar E vamos começar A colocação E vocês vão Observando Olha Ele A gente tem Esses riscos Aqui Da costura Então vamos Começar Pelo primeiro Risco Da costura Joga Pra cá Aí nós vamos Sair Olha Mais Espaçado Quase que Na ponta Olha Praticamente Na ponta Olha Da costura Eu saí Então vou Pegar Mais um Minho E vamos Então Continuar Tá Aqui Então Na outra Ponta Na outra Costura Mais um E Sai lá Na pontinha No outro Na outra Costura E vou lá Na outra Na outra Costura Pronto Gente Agora Eu vou explicar Pra vocês Essa parte Aqui Como nós Colocamos Apenas Dois Aqui Na parte Dos olhos Então Gente Eu procuro Dar uma Preenchida Porque sobra Alguns Cabelinhos Do Do Primeiro Saquinho Então Eu utilizo Eles Para dar Uma Preenchida Nesta Partezinha Aqui Olha Que fica Um pouquinho Aberta Entre Os Cabelinhos Que a gente Colocou Tá Então Olha Aqui Essa partezinha Ela fica Um pouco Aberta Tá vendo Porque Fica Pra cá Pra cá E aqui No meio Que foi Onde a gente Colocou Pro olho Eu aproveito Que eu tenho Essa sobra Que eu nem Abri o outro Saquinho Então Eu já Aproveito Para dar Essa preenchida Aqui Então Neste Espacinho Gente Essa forma De colocar Esse cabelo Fui eu Que Colei Tá Pode ser Que Algumas Pessoas Até Saibam Fazer De uma Forma Melhor Dessa Que eu Faço Mas Essa Foi A Forma Que eu Assim Encontrei Sabe Então Eu estou Ensinando Pra vocês A maneira Que eu Encontrei Tá De fazer Tá Olha Olha só Então Deu Uma Maior Preenchida Aqui Estão Vendo Bom Ainda Restaram Mais Cabelinhos Do primeiro Saquinho Mas Eu já Vou Começar A Colocação Aqui Na Parte De cima Da Minha Cabeça E Depois Se Sobrar E dou Mais Uma Preenchida Ok Com certeza Vai sobrar Mais cabelinhos Porque No kitzinho Que eu Mando Pra vocês Gente Eu sempre Coloco Um pouco A mais Do Cabelo Necessário Na verdade Porque Sempre é melhor Sobrar Do que Faltar Não é mesmo Por isso Que eu Me preocupo Em colocar Um pouquinho Mais Pra Ficar Assim Bem Cheinho Para Para Cada Artesã Também Fazer Do Gosto Dela Né Às vezes Umas Gostam Mais Cheinho Outras Menos Né Bom Então Vamos lá Né Vamos Começar Então Essa Colocação Bom Gente Vamos Assim Prestar Bem Atenção Aqui Nessa Colocação Dessa Parte De cima Gente Eu Costumo Tá Como Aqui Nós Temos Essas Costuras Então Eu Geralmente Costuro Aqui Já Nessa Parte Aqui Olha Já Vou Dar Um Pontinho Que É Para Depois Não Correr O Risco De Ficar Aparecendo Essas Costuras Da Da Cabeça Do Bebê Fofo Porque O Bebê Fofo Ele Tem Essas Costuras Gente Aí Na Cabecinha Dele Então A Gente Disfarça Essas Costuras Com O Cabelinho Saiu Lá Na Ponta Da Outra Costura Saíu Lána Ó Vou Abrir Agora Gente Então O Outro Pacotinho Por Isso Então Que São Dois Pacotinhos Certo Então Vamos Continuar A Nossa Então Colocação Aqui Na Pontinha Então Dessas Costuras Ainda Temos Mais Uma Né Pega No Meio E Vai Então Meninas Eu Agora Eu Vou Dar Continuidade A Colocação Do Cabelinho Sendo Sendo Agora Já Estou Tranquila Com Relação A Ponta Das Costuras Não Aparecerem Aqui Na Frente Ok Então Vamos 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 Vou Virar Ele Para Cá E Vou Mostrar Para Vocês Gente Aqui Olha Nós Vamos Colocar Um Aqui Logo Acima Aqui Da Orelhinha Nós Vamos Colocar Um Que É Onde Cruza Aí As Costuras Da Cabeça Ok Vou sair mais ou menos ao meio, entre as duas costuras, e vou pôr mais um. Desta maneira, gente, um tanto pra lá, um tanto pra cá. Tá? Então, nesse meio da cabeça, a gente não vai jogar tudo de um lado só. A gente vai fazer assim, abrindo, entendeu? Pra frente e pra trás da cabeça. Essa é a diferença da colocação, da forma que eu faço, aqui na frente da colocação do cabelinho dele. Aí, eu venho e saio na costura, daí na emenda, no cruzamento das costuras. Já vou colocar outro, dessa mesma maneira, pra lá e pra cá. E agora, vou sair no meio. Pra trás e para a frente. E vou, gente, fazer a mesma coisa daqui pra lá. E vou fazer a mesma coisa daqui pra lá. E vou descer, então, fazendo a mesma coisa aqui do outro lado. No meio, né? Vou virar pra cá, pra vocês verem bem. Já estou descendo, então, do lado, do outro lado da cabeça. Então, no meio, entre as duas costuras, mais um. Sempre posicionando um pra lá, um pra cá. Gente, no final, sempre vai ficando mais difícil. Por quê? Vai ficando com mais rolinhos de cabelo pra gente ir driblando aqui, né? Aproveitar que a gente está na Copa do Mundo, né? E vamos driblar. Agora, eu vou, então, tecer até a parte aqui, olha, em cima da orelha. Como lá, então, do outro lado, tá? Olha lá. Pra lá e pra cá também. Então, eu estou aqui, olha, em cima da orelha. Já, então, finalizando. Agora, eu vou cortar aqui a minha linha. Já vou, então, sentar ela aqui pra vocês, então, entenderem, tá? Bom, então, fizemos essa colocação dessa forma, pra lá, pra cá, tá? Agora, gente, ficou sobrando bastante cabelinho, né? Justamente porque nós vamos fazer agora o preenchimento. Então, agora, observando a cabecinha do nosso bebê, olha só. Então, nós vamos observar, nós vamos ver que existem vários locais que estão com falhas. Estão vendo? Então, olha, aqui eu vejo que tem uma boa falha. Então, eu vou colocar um aqui. É que esse preenchimento, depois tem um truquezinho que eu vou ensinar pra vocês aqui. E aí, vai preencher toda a cabecinha. Então, eu vou colocar mais um aqui, para dar mais um volume. E, olha, aqui no meio também, eu vou colocar mais um. Aqui, mais um. Todos esses espacinhos que eu estou vendo, que vai ficar meio murchinho, estão vendo? Como eu tenho bastante cabelinho, então, eu coloco nesses espaços. Eu já não coloco na hora, gente, pra depois não ficar enrolando muito um cabelo no outro. Ficar muito embaraçado. Porque aí, com muito cabelo, fica muito difícil. Então, por isso que eu dou esse preenchimento mais pro final mesmo. Estão vendo? Bom, gente, aqui na frente eu vou colocar também, olha, mais cabelinhos que eu acho também que é necessário, tá? Não tenho mais, vou colocar. Vou colocar outro aqui no meio. E outro aqui, para preencher também este vão. Então, eu acho que preenchi bem meu cabelo, tá? Agora, eu vou dar mais uma olhadinha. Ver se tem alguma falha muito grande. Eu acredito que não, meninas. Eu acredito que essa quantidade é suficiente, tá? Então, olha só. No nosso saquinho, ainda sobrou metade, praticamente, né? Aqui no caso. Às vezes, vai tudo, gente. Às vezes, não vai. Se vocês quiserem pôr mais, vocês podem pôr. Se vocês acharem de parar por aí também, vocês podem estar guardando. Então, esse cabelinho que sobra. De um, de outro, de outro, dá para fazer mais um. Aí, economiza. Não precisa estar comprando 50 gramas. Pode comprar 100 gramas, né? Pode comprar só 50 gramas. Que eu também disponibilizo, tá? 50 gramas, então, por R$4,90. Tá? Por R$4,90. E vocês compram só a metade. Só um pacotinho desse. E daí, vocês vão juntando e vão fazendo outros bebês. Ok? Bom, gente, então é isso. Eu já vou retornar com vocês. Então, para ensinar vocês, esses preenchimentos, que é o truquezinho que eu faço. Tá bom? Já retorno. Bom, então, retornando aqui, meninas. Eu tenho aqui a minha cola quente, tá? Eu já deixei ela esquentando. Então, eu vou ensinar vocês este preenchimento que eu falo para vocês, tá? Então, eu vou virar a minha boneca assim, olha. Ao contrário, tá? E aqui, gente, eu vou, olha, erguer esta parte aqui, olha, do meio do meu cabelinho. Tá? Até o encontro aqui da minha orelhinha. Olha só. Então, eu ergui todo o meu cabelinho. Deixa eu até cortar aqui. Para ficar assim, olha, bem certinho. E aqui, gente, este meio que ficou aqui sem cabelo, para eu não colocar mais cabelo e ele ficar muito armado o cabelo do bebê, então eu vou passar aqui a cola quente. Tá? Então, olha só, gente. Eu vou começar desde daqui. Deixa eu cortar aqui esse aqui também. Eu vou começar, olha, desde aqui, de trás da orelha. Olha. Então, eu vou, olha, passar aqui a minha cola. Então, e vou, olha, descendo o cabelo aqui para cima. Olha, e seguro um pouco. Como ele é de nylon, gente, cuidado para não queimar a mão, tá? Igual eu fiz agora. Então, a gente vai, olha, apertando e vamos continuar. Porque assim, olha, a gente vai, então, tampando esses espaços. Olha. Então, gente, esta partezinha, então, eu já cobri, certo? Agora, esta parte aqui, olha, deixa eu sentar ele aqui para vocês verem. Esta parte aqui também, então, nós vamos também dar um preenchimento. Olha só. Aqui para o meio, gente, tudo aonde tem esses lugares vazios, nós vamos, então, passando a cola e descendo o cabelinho. Eu costumo cobrir bem a parte da cabecinha, para não ficar aparecendo muito couro cabeludo, né, do nosso bebê. E também, gente, isso aqui contribui para segurar esses cabelos que a gente costurou, não é mesmo? A gente colocando a cola, ela vai dar uma firmeza maior. Se a criança puxar esse cabelo, por ele ser de nylon, ele derrete bem na cola e fica difícil da criança estar tirando esses cachos da cabecinha do nosso bebezinho. Então, esse era o segredo, gente, é dar esse, então, este preenchimento, então, com a cola quente. Então, aqui no couro da cabecinha do nosso bebezinho. E aí Então, meninas, eu finalizei a colocação do meu cabelinho. Agora, a colocação, certo? Porque agora, gente, o que a gente poderia fazer era cortar, então, alguns pedaços, assim, que ficaram compridos. Então, a gente vai dando uma acertada no cabelinho. A gente pode cortar, assim, alguns cachos. Para dar uma acertada, não deixar a franja, a franjinha tão longa. A gente pode, olha, tirar uns pedacinhos para aparecer mais o rostinho do boneco. Então, aí, vai ficar muito do gosto de cada pessoa. Se quer o cabelo do bebê mais curtinho, mais compridinho. Então, aí, a pessoa vai acertar o cabelinho, então, na medida que ela gosta de deixar o cabelinho do bebê. Ok? Então, eu vou dar uma cortadinha, né? Meus cachinhos, dar uma acertadinha e já retorno para mostrar o bebê para vocês. Olá, bonequeiras! Então, eu estou de volta para trazer para vocês aqui o bebê. Eu já mostrei no início desse vídeo. Mas, como eu prometi aí no final, né? Da colocação do cabelo, que eu traria ele aqui para vocês verem. Tá? Só para vocês, então, olharem o cabelinho, né? Como que ficou essa colocaçãozinha. E é isso, então, meninas. Eu espero que vocês tenham conseguido confeccionar aí o cabelinho, né? Colocar o cabelinho. Espero que vocês tenham entendido, então, direitinho, a forma como eu expliquei. E qualquer dúvida, meninas, vocês sabem onde me achar, né? Então, aí, pelas redes sociais, vocês vão lá no meu Instagram, arroba bonecas da Estela. Na minha página, bonecas da Estela, tá? No Facebook, que lá eu respondo muito vocês por mensagem, tá, meninas? Então, me escrevam, por favor, por mensagem. Porque, às vezes, nos comentários, eu não consigo dar conta de ler e responder todo mundo. Tá bom? Então, entra na mensagem, né? Ali, inbox, e manda para mim uma mensagem. Aí, eu vou estar respondendo para vocês. Ou, se não, gente, no meu WhatsApp. O meu WhatsApp é onde eu mais fico e mais respondo, então, o pessoal que já está nos meus cursos aí do Facebook em grupo fechado. E também, quem tem dúvidas sobre kit, sobre curso. Então, aí, no meu WhatsApp, tá? Eu vou, então, deixar aqui escrito para vocês o meu WhatsApp. 19-992-69-10-02. Tá? Aí, vocês me adicionam. Vai lá já, já adiciona, tá? E aí, vocês vão tirar suas dúvidas quanto aos kits que eu tenho à venda aqui no ateliê. Que eu vendo o kit da boneca LOL, que é um curso no grupo fechado. São quatro bonecas LOL, para vocês aprenderem a fazer. São lindinhas. Tem bônus de mais quatro bonecas lá nesse mesmo grupo. É baratinho para entrar. Então, entre em contato. Vai lá, faz o curso comigo. É super detalhado. Tá tudo lá no grupo. E ainda por cima, pode trocar ideia com as amigas. Ali dentro do grupo das bonecas LOL. E eu também tenho, gente, os vídeos aqui, tudo sobre o Bebê Super Fofo, aqui no YouTube. Tudo liberado, tudo gratuito, molde e tudo. Eu vou gravar agora moldes mais detalhados, dos detalhes menores do Bebê Super Fofo. Então, eu vou voltar aqui para conversar com vocês. Então, que a gente vai continuar com o trabalho do Bebê Super Fofo. Então, por isso que hoje, nós já estamos iniciando esse trabalho com a colocação do cabelo sintético. Eu havia ensinado a vocês somente o cabelo de lã de carneiro. Que nós vamos retomar também. Tá bom? Então, agora daqui para frente, vamos focar um pouco mais no bebezinho. É uma peça bastante vendável. Tanto o Bebê como as bonecas LOL são as peças que eu escolhi, assim, para focar realmente. Porque percebi, aqui no ateliê, a grande procura por essas bonecas. Então, quero passar para vocês aquilo que realmente tem mais procura. Então, meninas, eu pretendo focar mais, então, nesses dois modelos de boneca. Que são as bonecas LOL, que eu tenho um grupo lá formado. Quem quiser entrar, me chama aí no WhatsApp. E o Bebê Super Fofo, né? Que é a minha paixão, o Bebê Super Fofo. Que nós vamos dar continuidade a esses cursos do Bebê Super Fofo. Aqui no YouTube. E também pretendo lançar um grupo lá no Facebook só para o Bebê Super Fofo. Tá bom? Então, é isso, meninas. Se inscreve no canal, tá? Não se esqueçam. Ativa o sininho para receber esses vídeos que vêm por aí. E também me segue lá no Instagram, gente. Arroba Bonecas da Estela. Vocês vão saber um pouquinho mais da minha vida, minha família, o meu dia a dia. E também as peças de artesanato que eu faço, as bonecas, tudo vai lá no Instagram. Tá bom? Então, um grande beijo para vocês. Muito obrigada, ó, de coração por estarem comigo, por me escreverem, por dizerem palavras maravilhosas, lindas, que fazem o meu dia muito melhor, fazem toda a diferença, numa fase bastante difícil que eu estou passando na minha vida, que foi a perda da minha mãe, agora há menos de dois meses. Então, é isso, gente. Um grande beijo para vocês. Muito obrigada. Tchau! Tchau!